Mas e depois que você saiu, assim, pra voltar pra realidade? Deve ser tenso, né? Que você começa a ver tudo o que aconteceu. Ah, eu até hoje não vi tudo. Não, não tem como, gente. Eu não consigo. Três meses de programa. Não me faz bem, tipo... Porque, assim, é como se você estivesse vendo a sua realidade. Você lembra o que você sentiu ou pensou lá dentro. Da sua forma e como as pessoas vêm aqui fora. Então você assiste o que você já viveu. Então é muito estranho. Porque as pessoas sentem e viram de uma forma que lá dentro... Quem tá lá dentro sente diferente. Então você fica assustado. Você fala, meu Deus, é verdade. Tem por esse ângulo que você pode ver. E você, na verdade, viu por outro lá dentro. Então te assusta muito. Então tem coisa que eu vi. Porque eu dei entrevista e assisti vídeos, né? Então eu acabei assistindo. Mas por pura e espontânea vontade. Ah, vou assistir, eu não consigo. Não sei. Me dá um bloqueio, assim. O dia 101 mesmo. Com a minha família em casa. Vamos ver ou não? Pelo amor de Deus. Não, não quero ver. Não quero ver. Acabei assistindo. Mas me dá um negocinho ainda de me assistir ali. Pensar o que as pessoas pensaram. Então eu vi meio confuso, assim, na cabeça. Você ainda ficou meio assim, Vi? Porque eu sei que em todas nós já passamos por muitas polêmicas, né? Na internet. Ah, cancelamento é... É. Sempre estamos aí. Mas como que foi, assim? Você não ficou com muito medo? Porque acho que... Eu sempre falo isso. Se me convidassem, eu ficaria com muito medo de ser cancelada, sabe? Porque isso é o que... Eu tenho um pânico disso, que eu trato na terapia, real. Não, é? Porque eu fico, tipo... Tanto é que, às vezes, uma pessoa faz um comentário e eu pego aquele... A gente tava falando disso hoje. Eu pego aquele comentário e falo, gente, mas por que a pessoa falou isso? Eu não queria que ela falasse isso e eu levo pro coração, sabe? Então como que você fez isso? Você fez, tipo, o tratamento mesmo? Eu já tive essa fase, tipo, de realmente olhar um comentário e ficar muito mal. Eu acho que, por eu já ter passado por algum cancelamento, eu acho... Acaba sendo um pouco mais fácil. Eu tô calejada, sabe? Eu sinto isso. Tipo, agora que se dane o que pensarem. Você sabe quem você é, né? Não, eu sei quem eu sou. Não é tão que se dane. Eu não sou forte o tempo todo também. Sim. Mas é muito melhor. Por exemplo, eu não teria entrado, acho, no Big Brother se eu nunca tivesse passado por um cancelamento. Porque o medo seria muito maior. Sim. De entrar e acontecer pela primeira vez, eu não sabia como reagir. Mas como eu já tinha vivido, o que aconteceu no Big Brother foi meio fichinha, assim. Entendi. É, no sentimento, eu digo, sabe? Sim. Não foi tão difícil lidar, porque eu já vi como eu fiquei por conta de um cancelamento. Sim. Já fiquei muito mal. Entrei em vários problemas psicológicos. Então, já fiquei naquele estado. Então, eu não me permito mais chegar àquele ponto por conta da internet, sabe? E é muito bom. Eu consigo me colocar um bloqueio, uma parede calma. Você sabe quem você é. Tudo bem as pessoas pensarem algo de você que você não é. Faz parte, você tá propícia a isso. É ruim? É. Mas vou fazer o quê? Não é? Então, eu começo a enxergar que as pessoas, elas criam um personagem que elas querem sobre você. Então, às vezes, você pode falar alguma coisa, pode ser mal interpretada. Você pode explicar a sua verdadeira versão e ela vai acreditar se ela quiser. Se ela não quiser, você que ilude. Sim. Entendeu? Então, as pessoas criam quem elas querem sobre você. É aquela coisa que não adianta você... Você não consegue controlar o que a pessoa vai achar de você. Você pode falar um trilhão de versões. E a verdade é que tem dia que eu sou insuportável mesmo. Eu sou chata, irritante. Eu acordo brava. Eu sou chatinha mesmo. Então, eu entendo, às vezes, algumas coisas. Meu, eles me viram 24 horas por dia, três meses seguidos. Se eles acharam que eu não ia errar e que eu não ia ser chata no momento, não esperem isso de mim. Porque eu vou errar e vou errar de novo, entendeu? Não, isso. Todos somos seres humanos. E, cara, acho que todo mundo, se colocar uma câmera e for gravado 24 horas por dia... Vai ser muito pior. Gente, pois é, então... Porque não é fácil. Não. E lá dentro, existe um sentimento que eu nunca vivi em nenhum momento na minha vida. Que é o instinto de sobrevivência mesmo, sabe? Você quer ficar ali, você não quer sair, você quer fugir do paredão, você quer continuar. Você quer ganhar mais mimos, você quer ganhar mais prêmios. Você quase não foi, né, pro paredão. É, eu fui uma vez só, né? Fui e vazei também, né, gente? Foi pra sair, né? Puta que parada, pode falar palavrão, né? Porque, ó, se eu tivesse ido antes, eu teria saído antes. Mas, graças a Deus, segurei. Na semana que eu fui, ganhei 7 mil de C&A. Então, minha filha, arrasou. Arrasou. Que coisa que eu segurei lá. Minha família, nossa, arrasaram o prêmio do C&A, gastaram tudo. Minhas tias, tudo. Mentira, você deu pra ela? Minhas mães, dei mil reais pra cada. Deu 19 mil, foi tudo pras minhas tias. Tem 18 tias, foi tudo. E um pra minha mãe. E um pra minha mãe, ela... Foi, já foi tudo. Que demais. Nossa, Vi, mas é sério. Eu acho que... Imagina, você fica dentro de uma casa jogando 24 horas. Realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado de instinto de sobrevivência mesmo. É. Cara, você quer ficar ali. Você vai fazer o que tiver seu alcance pra estar ali. Eu acho que pra quem assiste, parece que é um dia-a-dia normal. Tipo, você tá assistindo a rotina, é real, é vida real. Não, não é vida real. Porque eu não fico no dia-a-dia tendo que votar em alguém. Tendo que arrumar um motivo pra discordiar com alguém. Uma palavra pra xingar. Não, xingar não, mas encaixar em alguma história dentro da casa. Você não tem que escolher alguém pra votar, combinar voto, indicar alguém pra votar. Você não tem que fazer essas coisas. Dar monstro, nada. Então, não é vida real, sabe? É uma vida real com circunstâncias completamente loucas, assim. Então, esse instinto, ninguém imagina como é. Só estando ali. Por isso que a gente fala. Só entende quem tava ali dentro. Realmente. Só entende quem passou por um reality. Porque não é normal o seu dia-a-dia. Você acorda, ai, bom dia. Vamos pra piscina. Você vai pra piscina, mas vai pra piscina pensando, meu Deus, quem vai pra paredão hoje? Quem que vai? Pode ser que era só eu que pensava assim. Mas eu acho que não. Porque quem convivia mais comigo também pensava, né? Não, todo mundo só fala de jogo. Porque não tem como. É um... Eu acho que eu também extrapolei. Chegou um ponto que eu tava tão louca, jogando tanto, que eu ficava, meu Deus, melhor ir embora daqui que eu tô ficando louca. Tanto que eu comecei, no final, até jogar menos, assim. Porque eu já sabia que a minha resta tava chegando, né, gente? Meu momento tava vindo de embora. Não, mas você ficou no top 7, não foi? 7, fui. Mas você tinha esse sentimento, assim, tipo, ah, eu vou sair ou não? Não tem como você ter ideia quando você tá lá dentro? Então, no começo, no começo, não tem como você ter ideia do que as pessoas pensam aqui fora. Hoje, vendo de fora, se eu tivesse seguido mais a minha intuição em alguns momentos, talvez eu teria ficado melhor com o meu sentimento dentro da casa, sabe? Então, algumas coisas que você tem medo de falar, ou medo que as pessoas vão pensar aqui fora, porque podem estar pensando o oposto. E você corre um risco gigante. Então, quem foi pra um reality, meu conselho é, siga a sua intuição. Porque se você não seguir a sua intuição, vai dar na mesma bosta. Então, siga. Siga.